Agora, eu vou te falar uma coisa, já que você dá muita dica pra mulher, eu acredito que a grande parte da galera te conheça, mas pode ter, pode cair um desse vídeo numa galera que não te conhece, assim, tem muita coisa que o homem, já que as pessoas que não conversam, que não gostam de conversar sobre sexo e tudo mais, tem muita coisa que as pessoas gostam, mas não falam, né? Tem alguns exemplos que você pode citar dos homens, assim, coisas que os homens gostam no sexo, mas os caras não expõem, às vezes, por vergonha ou por não saber falar disso, pra mulher saber, tipo, ó, meu, age dessa maneira sexualmente com o cara que vai ser muito importante pra você, que eu tenho certeza que ele vai gostar, tem algumas dicas disso? Sim, com certeza, a primeira parte, eu já falei, comunicação, pergunta pra ele, ah, por mensagem mesmo, porque às vezes, pessoalmente, você tem vergonha de perguntar e tal, é uma pessoa mais tímida, então, por mensagem ali, pô, o que é que você curte na cama e tal, você gosta de mulher que usa lingerie, por exemplo, sabe? Tem muito homem que curte essa parada e não fala. É verdade. Aí, às vezes, a mulher chega lá de pijama, não sei o quê, né? Porque, cara, infelizmente ou felizmente, o homem é muito visual. Sim. Ele é aquilo que ele tá vendo ali, no momento. Então, se a mulher chega de lingerie, toda sensual, pá, batom vermelho, o cara já fica louco. Agora, se você chegar de pijamão e tal, né, talvez ele não tenha tanta atenção naquele momento. Mas também, eu acho sexy, né? Sim, é verdade. A depender dos momentos. Porém, a lingerie faz total diferença na hora. Segundo ponto. Terceiro ponto. É a tal região onal. Muitos homens sentem prazer nessa região e não falam, por conta do tabu. A maioria dos homens que me seguem, quando vem falar comigo, eles falam isso. Nossa, eu tenho muito medo de pedir pra minha namorada. Tenho muito medo de falar de fio terra, de beijo grego. Principalmente beijo grego. Eu acho que o top dos tops é o beijo grego. É o beijinho no cu. Ela é ambiscada que eu falo. É. Nem tanto fio terra. É o beijo grego. O tal do beijo grego faz um sucesso. Não, faz mesmo um sucesso. Mas eu tô falando assim, eu achava que a galera tinha mais vergonha de falar sobre fio terra do que... Não, tem vergonha de falar sobre beijo grego também. Caralho. Da mulher achar que é viado, que... né? Enfim. Todas essas questões aí. Outra coisa também que é importante você perguntar. Quais posições que ele gosta? Que às vezes o cara... ou ele só tá acostumado a fazer uma coisa, ou ele, sei lá, gosta de outras coisas. Que talvez não combine muito com o que você gosta. Então é bom alinhar também essa parte daí, sabe? Fazer essas perguntas de posição e tal. Ou então mandar uma posição nova pra ele. Pô, eu vi isso aqui na internet e tal. Manda meu vídeo. Eu tenho um monte de posição lá. Tem tudo. Olha como ele tá sabendo. Tá sabendo. Em cada furacão. É, bebezinho. Sou fã, viado. Sério, eu acho que as minhas coisas que eu faço... Me ajuda, né? 12 anos por quê, viado? Acompanhando. Há seis anos assistindo o que ela tá falando. Deixa eu ver outra coisa também. Ah, falar no sexo. Muitas mulheres ficam caladas, cara. Gente, fala. Fala. Nossa, que papo gostoso. Fala mesmo que papo gostoso. Nossa, que posição deliciosa. E no momento ali que você estiver com a pessoa, você vai... Óbvio que dá pra parecer um filme, né? Tipo, o negócio saiado. Mas vá sentir no momento e vá falando que homem gosta muito... Você que é homem, permitiu? Perfeita? Não, é verdade. Não é? Melhor do que aquele sexo que tá todo mundo caladinho e ninguém fala nada. Ninguém geme. O pior sexo que tem no mundo é esse. Pior é quando a pessoa não geme, não se mexe, não faz nada. Aí você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe qual é a estátua? É a estátua da liberdade agora. Não, da liberdade não tem nada ali que não se libertou, né? Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu espero lá do outro lado, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.